Estamos no ar através da TVCBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para refletir com você hoje sobre pedagogia histórico-crítica e luta pela terra para transformarmos a sociedade brasileira. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Nenhum tipo de educação é panaceia para todas as injustiças socioambientais, mas também sem educação emancipatória, naufraga a luta pela terra, por moradia e por todos os direitos humanos fundamentais. Segundo o pedagogo, pensador Dermeval Saviani, o ser humano não se faz pessoa humana naturalmente. Ele não nasce sabendo ser pessoa, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar, é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo. Os idealizadores da escola nova, por acreditar em um grande poder da educação, pensavam que a revolução social seria realizada pela revolução educacional. Mas a história tem demonstrado que, via educação formal, ainda não aconteceu nenhuma revolução em nenhum lugar do mundo, no sentido de superar o capitalismo. Em maio de 1968, com a rebelião da juventude, pensava-se ser possível fazer a revolução social por meio da revolução cultural. A história posterior e as teorias crítico-reprodutivistas buscaram pôr em evidência a impossibilidade de se fazer uma revolução social pela revolução cultural. A pedagogia histórico-crítica busca apresentar alternativas que superem os limites da visão de educação crítico-reprodutivista, expressa na teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, do filósofo Altser, e na teoria da reprodução, isto é, a teoria da violência simbólica de Bourdieu e Passeron, de 1970, e na teoria da escola capitalista de Baudelot e Stablement, de 1971, Sendo a educação reprodutivista inadequada, qual tipo de educação poderá não ser reprodutivista, ou seja, não reproduzir a ideologia dominante com a lógica e a estrutura capitalista? A pedagogia histórico-crítica tenta lançar luzes teóricas e práticas sobre essa questão que tem relevância sobre o assunto da nossa pesquisa de doutorado defendida em 2017 na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Pesquisa que teve como título Luta pela Terra como Pedagogia de Emancipação Humana A questão central da pedagogia é o problema das formas, dos processos, dos métodos, certamente não considerados em si mesmos, pois as formas só fazem sentido quando viabilizam o domínio de determinados conteúdos. O método é essencial ao processo pedagógico. A origem da pedagogia está no escravo que conduzia a criança até o local dos jogos ou ao local onde ela recebia instrução do preceptor para introduzi-la na cultura. Depois, esse escravo passou a ser o próprio educador. De forma semelhante, o sem terra, que é um oprimido e injustiçado ao se tornar sem terra, um S maiúsculo e T maiúsculo, na luta pela terra, passa a ser um educador protagonista de pedagogia de emancipação humana, pois na luta coletiva pela terra, desenvolve-se um processo de construção de um ser humano emancipado e emancipador diante da propriedade privada capitalista da terra e diante da exploração da mais-valia imposta pelo sistema do capital. Algo semelhante acontece também na luta pela moradia adequada e na luta pela conquista de muitos outros direitos humanos fundamentais. A pedagogia histórico-crítica busca superar várias dicotomias, frutos do dualismo lógico que domina nossas operações mentais. Pensamos na base do ou ou. Tais dualismos a serem superados são, dentre outros, forma e conteúdo, socialização versus produção do saber, saber versus consciência, saber acabado versus saber em processo, saber erudito versus saber popular. Dermeval Saviani desmistifica tais dicotomias ponderando sobre saber erudito versus saber popular. Diz ele, essa dicotomia entre saber erudito como saber da dominação e saber popular como saber autêntico, próprio da libertação, é uma dicotomia falsa. Nem o saber erudito é puramente burguês, dominante, nem a cultura popular é puramente popular. A cultura popular incorpora elementos da ideologia e da cultura dominantes que, ao se converterem em senso comum, penetram nas massas. Diz Saviani. A pedagogia histórico-crítica pode ser um instrumento teórico de qualificação da luta pela terra como emancipação humana, porque, na pedagogia histórico-crítica, a questão educacional é sempre referida ao problema do desenvolvimento social e das classes. A vinculação entre interesses populares e educação é explícita. Os defensores da proposta desejam a transformação da sociedade. Óbvio que é necessário matizar que tipo de desenvolvimento social se busca. Não basta vinculação explícita da educação com os interesses populares e não basta desejar a transformação social, pois esta só ocorre com a transformação das condições materiais, objetivas e históricas e não apenas com informação, educação ou conscientização. A aplicação científica da agronomia à agricultura dentro do processo de racionalização da agricultura tem sido uma alavanca para o desenvolvimento do modo de produção capitalista no campo, no caso brasileiro, passando pelo agronegócio à base de monoculturas de soja, cana-de-açúcar, café, eucalipto, capim e etc. A luta pela terra atrelada à luta por reforma agrária popular tem traços emancipatórios, porque batalhar pela implantação de uma proposta de agricultura oposta ao padrão técnico-científico da Revolução Verde hoje é verdadeiramente revolucionário, pois questiona na prática os dogmas da ciência e da pesquisa e a produção do conhecimento, afirma Jean-Pierre Leroy. Vassalo dos dogmas do agronegócio, o capitalista agricultor vê a terra e os trabalhadores camponeses como coisas, mercadorias a serem exploradas. Sobre isso, o filósofo Karl Marx afirma o modo de produção capitalista implica, pois, por condição primeira, que os verdadeiros agricultores sejam assalariados, ocupados por um capitalista, o arrendatário, que não vê na agricultura senão um campo especial da exploração do capital, o investimento de seu capital em um ramo particular e por ele praticado, da produção. Por isso, o caminho transformador e que revitaliza a democracia e o resgate dos direitos trabalhistas, socioambientais e previdenciários surrupiados pelos desgovernos do golpista Temer e do inominável passa por pedagogia histórico e crítica e pela luta por terra para conquistarmos a transformação da sociedade para além do sistema do capital idolatrado. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frey Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. O povo sem terra fez a guerra por justiça visto que não tem preguiça esse povo me pegar cabo de força e também cabo de inchada pra poder fazer avançado e o Brasil se alimentar com sacrifício debaixo talona preta inimigo fez careta mas o povo atravessou com duas secas que secam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor a outro braço e o feijão floriou milho na palha coração cheio de amor